Qual que eu vou usar? O azul? O azul? Eu usando o azul. Carol, o que você trouxe para o seu irmão e o meu irmão? O que vocês vão dançar? Nossa, o que você vai dançar? Igual? Um é azul, o outro é rosa? O seu irmão está parecendo só de quê? O seu madruga. Vem dançar comigo. Cadê eu? Olha lá, vai do lado do irmão dançar. Como é que é? Nossa. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Colocar de novo? Sim. O que você quer colar de novo? Quem vai dançar com você? Irmão. Irmão? Irmão. Irmão. Irmão.